Ô Rodrigo, o que tá fazendo aqui, cara? Mano, eu tô... Eu vim caçar o... Que é o seguinte, eu tô meio gordinho, mano. Eu quero que você melhore a cilindrada aí, mano. Alguma coisinha aí. Comando, troca o comando. Põe mais gasolina, sei lá, ó. Eu tinha de maior potência, mano. Tá arrumando é problema do lado. Aí, ó. Mano, essa caminha tá muito agarrada, né? É que lavou na lavadora quente, né? É, é. Amassa as máquinas de hoje em dia, rapaziada, ó. Ó, não vira, mano. Não tem como, Pedro. Não tem como. E aí, o que vai acontecer aí? É o seguinte, mano. Rapaziada, nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre projetos pra 160. A moto do Rodrigo é o segundo projeto que ele faz pra gente. Aqui é o segundo projeto, né? Esse é o terceiro. É, o segundo foi um acerto, né? Terceiro projeto que ele traz pra gente. Sim. Então nós vamos trocar uma ideia sobre projetos, sobre momentos, sobre de preparação. Demorou? Bora pra trabalhar, Rodrigo? Marcha boa. É, Marcha. Bora pro escritório. Vambora. Ô, Rodrigo, é o seguinte. Você é um cara que... Você começou na preparação de um jeito. Você entrou nesse mundo com um tipo de serviço. Você tá percorrendo vários caminhos, vários degraus ali na preparação. E hoje a gente vai dar entrada numa preparação um pouco mais avançada. Certo. Eu vou falar com propriedade. Pelo que eu te conheço, pelo que eu te conheci por esse tempo. Esse projeto que nós vamos fazer hoje, ele seria inviável pra fazer quando eu conheci você. Certo. Mas a preparação, ela tem essa questão, né? Cada um tá no... Tá na sua caminhada, tá? Eu não vi aquele... Aquela pegada, né? É o percurso. Cada um tá no seu percurso. E nós vamos deixar pra essa rapaziada aqui uma dica. Dica pra vários percursos. Vamos conscientizar, rapaziada, que pra cada nível existe uma preparação que vai funcionar e que vai entregar uma coisa legal pra pessoa. Até pra pessoa ter um entendimento de como funciona, saber que nem... Eu sou uma pessoa considerada leigo na preparação, mas eu tenho ali um pouco de conhecimento. Você vai falar de um pouco de injeção ali, um pouco é melhor. Ali eu já comecei a estudar... Mas quando eu conheci você, se eu falasse de roda, você falava, o que que é isso? Não. Aí eu falava roda 17, peraí eu venho a 5, 25. É caminhada, né? Você conhece isso ao decorrer do tempo. Mas assim, o comandinho e o escape é o que, meu, é o que acendeu, né? Porque você pôr no comandinho, na moto toda original, e o escapamento aberto, já era. Então vamos falar, pessoal, de uma preparação de entrada. Preparação de entrada, no caso do Rodrigo 011, foi um comandinho e o escapamento. Só, mas nada. Mais nada. Essa preparação, ela já colocou o Rodrigo de outro nível. Você começa a dar coro na senta original, todo original, com escapamento. E com mais couro alinhado, né? É, você dá um couro, você começa a alinhar a moto, você começa a lubrificar a corrente com mais intensidade. E começa a se ligar nas coisas. Entendeu? Você começa a encher o pneu, que antigamente enche o pneu na segunda, e só quando murchava o pneu, enche de novo. Agora não, toda vez que eu vou andar na moto, eu encho o pneu lá. Às vezes é duas libras a menos, mas toda vez enche o pneu. Você tá controlando, né? Toda certa. Corrente, pneu, a própria moto. Deu certo. No começo você não tinha conexão nenhuma com a sua moto. Você só subia em cima, acelerava, e aí você começou a querer ter sua moto mais forte. Aí você foi pra esse caminho do comando, deu certo ali um comandinho escape, e quando você fez essa preparação, que é uma preparação de primeira escala, mas que é uma preparação que representa a maioria das pessoas. Por exemplo, o cara que é motor, que trampa com a moto, o cara não vai fazer um problema que você tá fazendo agora, porque senão fica inviável, né? E a chance de quebrar aí, você que é motoboy aí, e trampa na rua, é... você fazer um motorzão, a chance de você quebrar assim, sei lá, né? Porque você põe pra atorar na rua, né? O dia inteiro. Agora você põe só um comandinho. e... e o escapamento, você já começa a sentir a preparação, começa a sentir como que é o ganho de potência ali e tal, depois você vem com o RPM, um átron, né? Você já vai começando e... vai querendo trocar um pouco de injeção, preparar o cabeçote, e aí vai puxando o caminho sem fim. E já era, né? É o começo. O que acontece é o seguinte, pessoal. Toda preparação, ela vai ter um limite. Todo motor vai ter uma vida. A vida do motor maior, ela vai ser menor. Vamos falar em quilometragem, né? Comandinho tem um feedback aí de cara que anda com o nosso comandinho a quarenta mil, cinquenta mil, sessenta mil km. É, tem um lá em Mauá lá com um comando, um jet-motos, cento e cinquenta mil km rodado. Eu tô louco, eu acho que com dez mil km. Não tem como. Rodou cento e quarenta mil. Esse é o feedback mais alto que eu já tive. É, cento e quarenta mil. Ele rodou cento e quarenta mil com o nosso comandinho. É. Então é isso. A vida, ela praticamente não é comprometida. Conforme você vai preparando e aumentando a cilindrada, vai diminuindo um pouco a vida desse motor, porque você vai trocando também, né? É, e aí numa preparação mais avançada igual essa, além de ser mais cara, a vida é um pouco menor. Então pra você que tá rodando bastante, tá todo dia ali em cima da moto, você vai percorrer a distância dessa vida num período mais curto, com certeza. Então é inevitável. Não é nem questão que o cara vai sair e vai quebrar, porque o negócio não é confiável. Não. É confiável, aguenta. Só que a vida vai ser mais curta. Então você vai percorrer a vida do motor muito mais rápido e acaba que não vai compensar, porque o investimento é alto. É, 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 tipo assim, as vezes a pessoa que tem um motorzão, ela não vai ficar rodando mil km por semana. Só vai rodar ali mil km em um tempo maior, em três meses, entendeu? Às vezes nem isso, a pessoa dá um rolezinho ali e, cara... Mas fala pra você, tem gente que bota pra atorar com o motor preparado, mano, e negócio... Mas é assim, ó... É o risco, né? Mas é igual de falar, tem cara que entrega pizza de morte. Já viu o cara entregando pizza de moto grande? Não. Eu já vi, já. Cara de moto grande entregando pizza. Mas só que não é todos, por quê? Porque o custo é mais alto. O custo é mais alto. Então acaba que pra maioria não compensa. Talvez pra esse cara aí que tá de motorzão, compensa pra ele. Mas pra maioria não vai compensar. Então a questão é entregar consciência pra vocês. Na sequência você fez o segundo projeto, que é o Prana 190. É. Um projeto que funcionou muito bem. Tá funcionando, veio funcionando. Sim. Cara, você roda pouco a sua moto, mas quando você sobe em cima... Você é liso lá? Não, é o seguinte, ó... A moto tem 5.200 km, por aí. Tem mais de 5.000 P1 só. E eu abri o motor dela com 1.000 km. E vim aqui, cheguei aqui com 1.700. Então rodou 3.400 km por aí, mais ou menos. Do jeito que tá. Com o cabeçote preparado, pistão 190, que montou aqui. E no... Só que assim, é 3.400 km no limite do infinito. O negócio é na máxima, motor grilhando, no máximo que dá. E nós vamos desmontar o motor bom. Vamos desmontar o infinito. E vamos desmontar o motor bom. Eu falei, quebra o motor e traz quebrado. Você não quebrou, não deu conta. Eu não consegui quebrar, porque o negócio... Botei no meu, torou um pau, embreagem reduzida e eu não vou quebrar. Quebrou, pai. Não deu. Conta a volta de velocidade hoje? Ela dava 1.75. 1.75. E o painel tá certinho. E corta a quinta. Corta a quinta. Se ajustasse a relação, vinha uma criada a mais. Vinha a mais. Porque eu tava com... Conta a 300 motos ao quinto lá. A dele deu 180. E a minha cortou no começo da descida, mano. Se tivesse uma relaçãozinha um pouquinho mais longa... Você acha que uns 5 a mais ia empurrar? Aí, uns 180 chega. Tava um vácuo dele ainda, vixi. Então assim, ó. Hoje sua moto, ela tá na casa dos 130 por hora. Tá na casa dos 170. Pode ser que... Mas assim, pessoal. O acerto da moto do Rodrigo é um acerto que ela é ótima na cidade. A de ótima no corredor. Submorra. A moto, ela... É um acerto que não é um acerto pra velocidade final. Também não é um acerto só pra força. Mas é um acerto que ele tá dentro da média. Dá pra fazer o mesmo motor da moto do Rodrigo. Alcançar uma velocidade maior. 180, 185. Porém, é... Com essas... É... Com esse equilíbrio que a moto dele tem, já não dá. Você começa a abrir mão de algumas coisas. É o seguinte, rapaziada. Ó, eu venho de uma linhagem de... Motovlog raiz. Torbal sem filtro. No começo do meu canal era assim. Fui colocando o Dory. O pessoal criticou. Começou a cair no gosto do pessoal. O pessoal começou a ver que dava um desempenho. Colocava um GRS, o Dory ali e tal. E aí... Que nem o esquema que você falou da preparação. Você vem com o mandinho. Começa a gostar. Põe o RPM. Troca um pinhão. Vê que deu 10 km a mais. Já começa a ficar como ali, meu? Você sabe que a moto 160 corta um 4, 2. Então, na hora que você vê o negócio a 150, 155, você fica louco. Dá mais emoção que em cima de um foguetão. E aí, família. Eu não posso fazer uma moto só para pista. A moto tem que dar uns graus também. Então, esse é o... É o equilíbrio. É o balanço. Eu não posso com uma relação muito longa que a moto não venha subindo grau. Eu tenho que dar os graus e pista. Então, eu fico ali. Aí, eu perco um pouco de velocidade final para ganhar um pouco mais de torque. Também não fica... O moto não fica só de negócio de grau. Porque tem que ter um peguinha também. Uma trezentinha. Uma XRzinha. Então, tá bom. Então, assim ó. Hoje, o projeto da moto do Rodrigo é esse. É um 190, que dá um 75 e corta aqui. A moto dele é alinhada. Você gostou desse projeto? Top. Você é louco. Top demais. Bate fria. Pega quente em madeira. O acerto fica calmo também. É um projeto bem acertado em todos os detalhes. É uma mecânica bem acertada, né? Que isso envolve um comando, um cabeçote, um kit, a taxa que envolve todo o conjunto. Uma injeção bem acertada, que isso envolve desde o combustível, o TBI, a proporção da injeção em relação ao motor e o acerto. E o acerto. E o acerto. O acerto, ele foi um problema na sua vida. O acerto. Até você conhecer a Jetmos, trazer aqui o nosso parceiro enferrujado ali ó. Escondidinho aqui. Quietinho. É o voivo. É o voivo. É o voivo. É o voivo. Fez acontecer e da mesma... Ô, eu liguei a moto dele ali, Omar. Gelado. Sabe aquela coisa fininha assim, que você acelera e... Puxa, fina. Cara, tá na mesma pegada, mano. Tá na mesma pegada, que da hora. E a altitude aqui ó, é 19 metros. Lá, onde eu moro, é 800 metros. 790 e poucos. Altitude considerável, né? E a moto lá é boa. E aqui também. Tem que fazer só um ajustezinho pequenininho lá, né? É, então... Foi lá, foi nela também. Mas foi o acerto... Então, uma coisa que eu vou falar também. O negócio top. Que é lá o aplicativo da Atom. Com a parceria lá com... 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 Aquela aba lá, mano. A versão especial da Atom. Chega aí, Marlon. Chega aí. Simplificada, né? Não, não. Aquela aba lá. Olha. Rapaziada. Nossa, ainda não foi falado. Não foi feito nada explicado ainda. Não foi falado, mas vamos dar um spoiler então, mano. Nossa, é bom demais, pô. Quem adquire os mapas JetMotos? Que são aqueles mapas exclusivos pros nossos produtos. Cadê? Vou pegar... Então vai ter mapa pros nossos comandos. É isso daí. Ah, eu quero o mapa igual ao do Rodrigo. Se você tiver uma start igual ao do Rodrigo. Com tudo da Flex. Difícil, né? DBI da XRE. Se for exatamente igual ao do, nós temos o mapa. Olha lá, velho. Até a cor tem que ser igual. Não. A cor não. Não esquece. É isso. Até a cor. Tem que ser preto igual a dele. Aí é o seguinte, pessoal. Olha só. Tem uma aba. Que ela é aba do cliente. E nessa aba o cliente ele consegue fazer pequenos ajustes. Conforme a necessidade. De uma forma simplificada. Conforme a necessidade do cliente. E assim, às vezes é um clique. É coisa fina. Por quê? Porque o negócio sai daqui acertado. O negócio sai daqui de verdade, pessoal. Então não vai precisar fazer assim, ó. Não. É abrir aquela aba safadinha. É abrir a aba e dar um clique. Ó, é um negócio assim, rapaz. É top esse negócio aí, mano. Quem que vende? Mas aí ele tem uma sondinha, né? É, então. Mas aí, ó. Ele usa auxílio da sonda. Ó, aí, ó. A sonda que é essencial. Se não tiver a sonda, mano. Aí é mais ouvido mesmo. É mais complicado. Aí, né? Porque igual tu falou. Uma raiz, né? Aí tem que ser uma... Aí se pega uns orelhas secos assim, ó. Tem a sonda. Aí é problema, né? É problema. Então é o seguinte, ó. Pode mostrar esse negócio aqui? Pode. Manda marcha, meu parceiro. Não tô nem... Vocês não vão mostrar. O negócio é bom, tem que mostrar. Ó. Tá vendo, ó. Família, ó. Tem um negócio aqui, ó. Jet, ó. Edição especial. Que foi feito o... O acerto final aqui, entendeu? 72 mil no Rio de Cachorro. Estourado, né, pai? Ajustes. Ó. Aqui que é o esquema, família. Se a moto... A minha moto chegou lá. Ela deu um pouquinho... Ela engordou um pouquinho. Mas assim, não engordou de ficar ruim. Ela engordou na sonda aqui, ó. E a gente foi lá e afinou ela. Dá dois totalzinhos aqui a mais de combustível, ó. Quanto tirou? Foi 0.1, né? Não. Na Saara foi um pouco mais. Foi 0.3. É, a Saara foi bem mais gorda. Foi bem mais gorda. Engordou mais. Mas assim, família. Meu, se não tem isso aqui, ó. E aí, como que faz? Porque eu não sei mexer no negócio aqui. Quem sabe só o programador. Então, esse negócio aqui é top. A pessoa pode ser mais leiga do mundo porque ela desenrola e acerta a moto, mano. A aba simplificada. Simplificada. Essa aí é a capura. Resumindo, você chegou num ponto que você usa a sua moto pra curtir. Você só usa a sua moto pra poder tirar um lazer. Sua moto é seu lazer, Rodrigo? É lazer. É, só pra fazer conteúdo. Lazer e conteúdo. E discórdia. E discórdia. E você chegou no limite da moto. Chegou no limite da moto? Eu liado nesse limite, cara. Eu só fico acompanhando o pódio que eu tenho. Paga. Não. Chegou no limite aí... A moto não tem mais o que fazer assim. Nem eu fazer alguma coisa lá. Porque eu vou fazer o quê? Só se eu esticar a relação e ficar deitando no supermer. Porque não tem mais o que ser feito, né? Eu falo, você fala. Eu vou emagrecer. É, eu ia falar. Hoje não passa. Era tu botar um piloto de 50kg ali, ó. Que já é. Eu falo. Quem fala? Quem fala que a gente se emagreceu 15kg? Que a barriga já tá assim. Na arrancada, ó. Família, ó. Falar pra você, ó. Minha barriga tá maior que o pneu desse ponto 50, ó. Aí, ó. Ó. Tá maior que o pneu, rapaziada. O negócio aqui tá complicado. Quem tiver alguma dica aí pra o piloto emagrecer, ó. Já vai ser bem vindo. Ah, cara. Foi eu. Fui eu pra ganhar a moto, né? Passa na oficina pra gente aumentar o projeto. Setenta. Ô. É. Manda aí. Botar um quilo de dois. Quilo de dois. Um KM por sete quilo, como que é? A fórmula lá de baixo, né? Cara, tem pessoas que dizem que é sete quilo um cavalo, mano. Sete quilo é um cavalo. E aí, se pô, oitenta e sete quilo é o que? É o jumbeta aí. Não, família. Ó. Vou emagrecer. Prometo que vou emagrecer, ó. Duas metas. Emagrecer e dar o Superman. Porque favorece também, né? A moto fala, mano. E o concorrente... Eu tava falando disso hoje ali. Falei pro Alisson. Falei, cara, se tudo flechar certinho, tem menos chance de balançar do que você tá. É verdade. Ó. Pra quem fala aí que a moto Shima... Cara, eu já vi uma parte de vídeo, cara. Eu faço vídeo de falta, vídeo de XT. Como que ele consegue ficar em cima da moto? Porque a moto Shima e a insegurança, eu não sei. Flecha. Flecha. Flecha é o que, você fala? Superman? Pé pra trás, meu parceiro. A moto tá balançando. Você deitou. A moto dorme. A moto dorme. Mas como que é o flechar de você? Assim, ó? Assim é onde tem mais chance de balançar. Assim é onde tem mais chance de balançar. Assim é onde balança mais. Assim balança mais? É o jeito que balança mais. É mesmo? É. Ó, pé no estribo tu vai balançar tanto. Pé no estribo. É mais firme. É mais firme, só que é uma âncora. É. O vento bate, arranca seu couro e a moto, o velocímetro vira pra trás. A XRE passa. 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 A XRE é um bolo, o意思. É um bolo. Com facilita. A XRE passa. Seria uma grande parte. Tem o... Tem o cara que... Tem o cara que é bem conhecido. Tem o cara que é bem conhecido. Olha a camiseta, olha a camiseta. Olha a camiseta da namorada. Olha só. É babynuka, rapaziada. Ela tem essa camiseta rola, normal, não dá nada. Para ver quem quiser a XRE é um leg borracha, já vem o leg ou o jet moda. Pé no estribo, depois pé atrás é o jeito mais cabelo pra balançar, mas dá velocidade Pé atrás. O que eu usava mais era assim, ó. É bom também, tá? Entendeu, mano? Assim dá um... É bom. Aí o Guri... Tinha um Guri lá que eu não sei se ele tinha problema na coluna, a coluna era muito boa. O vídeo vai virar o meu mini-serve. Gente! É Masha. Até o próximo vídeo! Não, olha essa daqui, o Guri lá, a coluna dele eu não sei o que tem, o fecho de mola aqui, ó. O bicho fazia assim e, mano, ó, que nem eu, tem uma alimentação aqui, né, que eu tô bem quebrado. Não, ó o Rodrigo. Mano, o coco do cara é aqui, cara, o cara fechava igual a sanduicheira, assim, ó. Vem, eu vou agora mostrar o Rodrigo que tá rachando, cara. Rodrigão não racha. Rodrigão tá no racha, né? Aí o negócio começa a ficar rei, se ele fecha as pernas, coloca as pernas pra trás. Abaixa, Rodrigo, abaixa! Não, não, não. Ele só quer, ele só quer filmar o painel, só que ele vai rar, né? Ó, vocês, mano, então assim, o Rodrigo perde o racha, mas não perde a mídia, mas não perde o vídeo, mano. Não, porque se eu botar a câmera aqui, ó, ela vai filmar lá a caixa de direção. Abaixa, aí eu fico abaixado. Aí, mano, esses dias... Ei, encerra, encerra, encerra! Rapaziada, é nóis, tamo junto, deixa o laicão e até o próximo vídeo. Harari, ver se você tá derrubando o que não é�inha. É, né? Vamos lá.